A gente vai botar pra vocês aqui, tá bom? O barco, você lembra? Vamos embora, meu parceiro. Era um abraço, meu parceiro. Nossa senhora, 2015. A alocação azul e rosa. O barco, é hora do chão. A alocação azul e rosa. A alocação azul e rosa. A alocação azul e rosa. O chão de vento e magia. E nessa aventura eu vou te apagar. A alocação azul e rosa. A alocação azul e rosa. O chão de vento e magia. E nessa aventura eu vou te levar. A alocação vai começar. A alocação azul e rosa. 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 Porque a bênção é o seu amor O amor é o que eu vou te curar Aventa você, ouça, as filhas vão amar Tudo está em nós, basta acreditar Com fé e coragem, você encantada Vai florescer, eu acredito em você A rosa chegou pra te conquistar O chão de cano e a magia E nessa aventura eu vou te levar A festa já vai começar A rosa chegou pra te conquistar O chão de cano e a magia E nessa aventura eu vou te levar A festa já vai começar Uma louca tem que estar Que isso me desce o seu Quando a polícia não tá Foi parar em outra dimensão Encontrou O que só vai lá A vida sal e serras Pai lá no ar O medo eu vou superar E quando a cara Eu vou me dar Eu vou me dar A vida sal e serras Pai lá no ar Tem que arriscar Eu sei A vida é um jogo de chave Eu sei que vai te ver Eu sei que vai te ter de outra vez A vida sal e serras A vida sal e serras Pai lá no ar Tem que arriscar Eu sei A vida é um jogo de chave Eu sei que vai te ter de outra vez A vida sal e serras Correndo O que na vez O que na vez Se transformou O amor E a vida Não cura A vida sal e serras Tudo está em nós Passa a acreditar Com a escorrage Vou ser encantada Para florescer Eu acredito em você E não A hora chegou A te conquistar Um sonho e magia E nessa aventura eu vou te levar A festa já vai começar A rosa chegou pra te conquistar Um sonho e magia E nessa aventura eu vou te levar A festa já vai começar Uma luta tem a festa E o sol desce o céu Rosa tão linda e tão velha Vou parar em outra dimensão Encontrou os meus sonhos da imaginação Estrelas, vai lá no ar Um belo eu vou sofrer Me consagrar, eu vou rolar A vida é de um azucar Carinha ali, em camispa Eu sei, a vida é um jogo de janês É um checkmate, tem de outra vez A vida é de um ar Carinha ali, em camispa Eu sei, a vida é um jogo de janês É um checkmate, tem de outra vez Eu sei, a vida é um jogo de janês Eu sei, a vida é um jogo de janês A vida é um jogo de janês Vai florescer, eu acredito em você A loja chegou, vai te conquistar Puxa o lindo e magia E nessa aventura eu vou te levar A festa já vai começar A loja chegou, vai te conquistar Puxa o lindo e magia E nessa aventura eu vou te levar A festa já vai começar Valeu gente, valeu gente, muito obrigado Valeu senhor, sexta-feira que vem Tudo novo, chega a folgaça Tchau, meu Deus do parceiro Pois é, linda